Os Jogos dos Duendes Ben! Onde está você? Ah! Oi, Ben! Eu posso brincar tão bem com você? Não tô brincando! Estou treinando! Pra mim, parece mais uma brincadeira. Mas não é! Estou me preparando para os Jogos dos Duendes. Parece divertido. Posso entrar nos Jogos dos Duendes? Os Jogos dos Duendes não são divertidos. Eles são muito sérios. Agora, preciso treinar levantamento. Ah! Essa castanha é muito pesada! Ah! Eu posso fazer isso. Abracadabra! Fácil, fácil! Você usou mágica! Não pode ter mágica nos Jogos dos Duendes. Ah! E o que é que tem, Ben? Tem saltos! Opa-lá-lá! Eu sei fazer isso! Opa-lá-lá! Nós também não podemos voar, Holly. Os Jogos não são pra fadas. São só pra duendes. Isso não é nada justo. As fadas sabem fazer um monte de coisas sem voar ou fazer mágica. Por exemplo... Eu sei dançar como uma bailarina. Tudo bem. Mas só que não temos dança nos Jogos dos Duendes. Mas dançar não é a única coisa que eu sei fazer. Olha, eu sou boa em ginástica. E eu sou muito boa em fazer cara bonita. Olha! Nós não temos dança, ginástica e nem cara bonita nos Jogos dos Duendes. E por que não? Somos duendes! Nós fazemos coisas sérias, como saltar, correr e... Princesa Holly! Hora das suas aulas! Ah, olá, Baba Plum! O Ben vai participar dos Jogos dos Duendes. Será que podemos ir também? Não será entediante pra você, Princesa Holly, ver um monte de duendes suados, correndo sem parar? Não ficamos só correndo. Nós saltamos e levantamos coisas. Olha, ganhei esse troféu de salto mais alto no ano passado. Puxa! Se quer tanto um troféu, pode ganhar um. Abra a casu, abra a casassa, para a Princesa Holly uma bela taça. Viva! Legal! Eu ganhei um troféu! Viva! Viva! Criar um troféu com mágica. Você tem que batalhar por isso. Pois eu batalhei muito por isso. Só fiquei tão boa assim em fazer mágica depois de muito treino. Bom, agora eu tenho que ir, porque eu tenho que praticar corrida e salto. Boa sorte, Ben! Tchau, Holly! Tchau, Zingo! Até logo! Bem-vindos aos Jogos dos Duendes. Por favor, lembre-se das regras dos Duendes. Sem trapaça e sem... Com licença, por favor, Princesa Fada passando. Continue, Sr. Duende. Ah, bom dia, Professora Plum. Bom dia! Especialmente para as fadas entre nós. Devo lembrar a todos que não é permitido nenhum tipo de imagem. E é absolutamente proibido voar. Poxa vida, eu estava certa. Isso vai ser impediante mesmo, Holly. E agora o nosso primeiro evento. Corrida. Olha, é o Ben! Em seus lugares, preparar... Já! Ben, vamos lá, Ben! Ah, o Ben não pode me ouvir. Vamos dar um jeito inútil. Com licença? Obrigada. Tente isso, Princesa Holly. Ben! Ben! O quê? Vamos lá, Ben! Corre, Ben! Eu tenho os ouvidos muito sensíveis. Desculpe, Duende, é seu sábio. O Duende Barnaby é o vencedor. Ei, viva! Ah, não! O Ben chegou em último. Oh, céus! Os Duendes ficam muito zangados com este tipo de coisa. Por que você fez aquilo? Eu estava tentando ajudá-lo a vencer. E eu estava vencendo. Fui a sua gritaria que me fez perder. Me desculpe, Ben. Não se preocupe. Deve haver algum outro esporte que você possa vencer. Todos os competidores, por favor, preparem-se para o próximo evento. O Salto em Altura. Você é muito bom em saltar, Ben. Vai ganhar muito fácil. Eu espero que sim. Também espero que sim. Não há nada pior do que um Duende Chateado. A primeira competidora é a Duende Lise. E agora o campeão do ano passado de Salto em Altura, o Duende Ben. Boa sorte, Ben! Isso! Você vai conseguir! Opa! 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 Viva! Ufa! Pensei que ele não fosse conseguir. Outro salto excelente. E agora o nosso competidor final. Duende Barnaby. Que pena, Barnaby. Ficaram apenas dois para disputar o troféu. Eu só espero que o Ben não derrube a barra. Se eles não colocarem mais alto, com certeza ele conseguirá. Oh, céus! Duende Lise! Vamos lá, Lise! Salte bem alto! Uuuh! Vai! Ganhei! Uuuh! Bravo! E agora, o Duende Ben. Puxa vida! Se o Ben perder, ele vai ficar muito chateado. Não se preocupe. Vamos dar uma pequena ajuda mágica para ele. Mas, Baba Plum, mágica não é permitido aqui. Relaxa! Ninguém vai perceber isso. Tem certeza de que ninguém vai perceber, Baba Plum? Confie em mim. Viva, Baba Plum! Vamos lá, Ben! Parabéns! Viu só? Eu disse que ninguém iria perceber, Holly. Alguém andou usando magia. Está vendo, ele sabe. Tudo bem. Mas ele não sabe que fui eu. Professora Plum? Ah, pois não? Eu ficarei com essa varinha, se me permite. E Duende Ben, você foi desclassificado do salto em altura. Mas espera aí, isso não é justo. O livro de regras diz claramente. Não é permitido magia nos jogos dos duendes. Mas a culpa não foi do Ben. A ideia foi minha, Ben. Desculpe. Ficamos preocupadas de que não ganhasse. Eu podia ter vencido a corrida e o salto em altura. Agora, agora, não vou vencer coisa alguma. Façam suas duplas, por favor, para o nosso evento final. A corrida de carrinho de mão. Puxa vida. O Ben não tem um parceiro. Eu posso fazer dupla com você, Ben? Eu prometo para você que não vou usar magia e nem voar. Não! Você já estragou muita coisa por hoje. Por favor, Ben, eu sei que vou ser boa nisso. Ah, o que é uma corrida de carrinho de mão? É assim que se faz. Eu sou muito boa em andar com as mãos. Olha só, é que nem a ginástica artística. Então tá bom. Minha nossa! Uma fada? Ora, bolas. O livro de regras não diz que uma fada não pode correr. Em seus lugares. Preparar? Tchau! Ganhamos! Viva! Minha nossa! Os vencedores são o duende Ben e a princesa fada Holly. Obrigado, Holly. É isso, de nada, Ben. Quem diria que uma fada venceria a corrida de carrinho de mão? E eu sei fazer isso. Puxa vida! O que foi isso? Foi dança, ginástica e também cara bonita. Muito bem. Nos próximos Jogos dos Duendes, nós teremos dança e ginástica também. E também cara bonita. É. E cara bonita. Viva! Viva! E talvez a princesa Holly possa nos ensinar a fazer isso. Com todo prazer. Uhum! A fábrica dos duendes. Quais são os planos para hoje, Babá Plan? O senhor vai visitar a fábrica dos duendes. Por quê? Ora, majestade. É uma época do ano muito agitada para a fábrica dos duendes com o Natal se aproximando. E o que isso tem a ver comigo? É preciso inspecionar os brinquedos e ver se estão perfeitos. Parece divertido. Mas não é divertido, Holly. Os brinquedos estão sempre perfeitos. E tudo que eu digo é, estão perfeitos. Preciso mesmo ir? Ora, alguém tem que ir. Eles estão aguardando uma visita real. Eu posso ir também. Eu posso dizer que os brinquedos estão perfeitos. Sim. Por que não? E a Babá Plan pode ir junto para cuidar de vocês. Ah, que legal! Oi, Holly. Olá, Ben. Nós estamos indo visitar a fábrica dos duendes. Você sabe onde fica, Ben? Claro que eu sei. Eu sou um duende. Então, onde a fábrica fica? Sigam-me. Que linda, puxa. Essa aqui é a recepção da fábrica dos duendes. Bom dia, hein? Que posso ajudar? Olá. A Princesa Holly está aqui para a visita real. Muito bem. Pode assinar, por favor? Hum, o que eu faço? Escreva seu nome e trabalhe. Meu nome é Princesa Holly e meu trabalho é ser uma linda princesa fada. Muito bem. Agora vão precisar desses capacetes. E eu percebi que vocês têm varinhas. Sim, nós somos fadas. Preciso pegar suas varinhas. Não permitimos mágica dentro da fábrica dos duendes. Duendes não fazem mágica. E nós somos duendes. Ah, peraí. Prontinho. A fábrica está bem agitada hoje. Temos um grande pedido de brinquedos para o Papai Noel. Puxa. Olha, será que é o Papai Noel? Ah, eu acho que não é, não. Olá, Papai Noel. Posso falar com o Duende Ancião Sábio? Sim, claro. Vou chamá-lo imediatamente. Duende Ancião Sábio, chamada telefônica. Favor, comparecer à recepção imediatamente. Olá, Princesa Holly. Olá, Duende Ancião Sábio. É o Papai Noel. Ah, com licença, um momento. Alô? Alô, Duende Ancião Sábio. Todas as bonecas estarão prontas a tempo para o Natal? Sim, senhor, Papai Noel. As bonecas ficarão prontas hoje mesmo. E você garante que elas estarão com um lindo vestido vermelho, não é? Sim, elas terão um lindo vestido vermelho. Obrigado. Até logo. Esta é a boneca que você está fazendo para o Papai Noel? É, estamos fazendo centenas delas e precisam ficar prontas hoje. Será que posso ver como elas são feitas? É claro. Por aqui. Vamos pegar este trem. Todos a bordo. Primeira parada, primeiro andar. A sala dos computadores. Segure-se firme, pessoal. Primeiro andar, a sala dos computadores. Foi muito divertido. Meu estômago está revirado. Foi legal, não foi? E vai ser ainda melhor da próxima vez. Como assim? Da próxima vez. Você vai ver. É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos. Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não. Os brinquedos são projetados até o último detalhe. Nada é feito por acaso. Nossa, parece ser um trabalho muito duro. Nos orgulhamos muito de nossa dedicação. Aqui é onde escolhemos as cores. Essa é a boneca para o Papai Noel, não é? Sim. Então, por exemplo, se eu quisesse, poderia mudar a cor do vestido dessa bonequinha de vermelho para azul. Vestido azul. Toda a fábrica ficaria sabendo que é para pintar o vestido da boneca de azul. Mas o Papai Noel quer o vestido vermelho. É claro que sim, Princesa Holly. Isso foi apenas um exemplo. Todos a bordo. Próxima parada, a fábrica dos duendes. Ah, não vamos ter que descer de novo, vamos. Sim, Baba Plan. A fábrica fica bem lá embaixo, nas raízes da árvore. Muito lá embaixo? Muito lá embaixo. Oh. Todos a bordo. Nós não estamos descendo tanto assim. Espere e verá, Holly. Próxima parada, andar 99. Segure firme. Andar 99. A fábrica dos duendes. E a máquina da maçaroca. Máquina de quê? Máquina da maçaroca. Puxa! Por aqui, Princesa Holly. Por favor, fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Tá bom. Olá. O que você faz aqui? Eu puxo esta alavanca, Princesa Holly. O que mais você faz? Ora, eu puxo esta alavanca e a maçaroca cai. Não fica entediado? Não fica entediado? Duendes nunca ficam entediados. E eu sou um duende. Obrigado. Agora, seguindo em frente. Essa é a máquina de moldura. O que você faz aqui? Eu aperto esse botão. O dia todo? Sim, o dia todo. Você deve ser muito paciente. Duende sou muito paciente. E eu sou um duende. E o que acontece depois? Depois é a sala de pintura. É aqui que os brinquedos são pintados. Que legal! Olá, pessoal! Olá, Princesa Holly! Cada duende tem sua parte para pintar. Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo. Incrível! Achei que era tudo feito por máquina. Não, nós fazemos tudo à mão. Parece um trabalho duro. Duendes gostam de trabalhar. E somos duendes! Puxa, ainda bem que eu sou uma fada. Quieta, Baba Plum! Depois que o vestido é pintado, a boneca passa pelo secador. E depois é empacotada e está pronta para entrega. E aqui está a boneca finalizada. Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes. Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Se está certa, Princesa Holly. Ah, deixa para lá. Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas. Mas todas elas estão de vestido azul. Não é verdade. Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo. Mas não temos tempo para isso. Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica. Mágica não é permitida, a fábrica dos duendes. Tudo bem. Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu. Aposto que ele vai entender. Não, não, não. Não ligue para o Papai Noel. Talvez a Baba Plum possa usar um pouco de mágica. Mas só dessa vez. Ótimo. Primeiro, preciso da minha varinha. Ah, olá, varinha. De azul a vermelho. Viva! Deu certo! Obrigada. Não foi nada demais. Só um simples feitiço. Uma cadeira para Baba Plum, por favor. Para que isso? Uma já foi. Agora só falta 999. De azul a vermelho. De azul a vermelho. De azul a vermelho. Puxa, Baba. Você deve ser muito paciente. Verdade, Baba Plum. Agora você virou realmente uma de nós. Eu sou um duende. O dia da travessura. Oi, Ben. Olá, Holly. Ganhei um brinquedo novo. O que que é? É um telescópio. Dá para a gente ver coisas que estão muito distantes. Puxa vida. Posso dar uma olhada? Pode sim. Mas eu não estou vendo nada. Tenta ajustar um pouquinho. Continuo não vendo nada, Ben. Por que que você está rindo? É um telescópio de brincadeira. Ele deixa você com um círculo preto em volta do olho. Você fica com uma cara engraçada. Olha. Por que você fez isso comigo? Hoje é o dia da travessura. O que é o dia da travessura? É um dia muito especial em que todos os duendes pregam peças uns nos outros. Parece divertido. E é divertido. Você aceita uma das minhas gomas de mascar? Sim, claro. Isso não teve graça, Ben. Desculpa. Toma. Aceita essa flor, Holly. Não, obrigada. Já cansei das suas travessuras bobas. Tudo bem. Pode deixar. Ela não vai pular ou deixar o seu rosto sujo. Você promete? Eu prometo. Prometo. Essa é a minha flor que esguicha a água. Isso não tem graça. Tem graça, sim. Bip, zap, zopo. De cabeça pra baixo, seu doente bobo. Me põe no chão agora. Hora da aula, Holly. Ah, olá, Ben. O que está fazendo de cabeça para baixo? Socorro! Socorro! Princesa Holly, isto é obra sua? A culpa toda é do Ben. Ele ficou pregando peças em mim. Nunca use mágica com raiva. Isso pode ser muito perigoso. Desculpe, Baba Plum. Holly, ponha o Ben no chão. Me desculpe. Ufa, bem melhor. Bom, e que história é essa de peças? É o dia da travessura. Eu adoro travessuras. Eu não acho que sejam muito engraçadas. Você devia aprender a ter senso de humor, Holly. Vamos, Holly. Vamos nos divertir. Sim. A lição de hoje pode ser como se divertir. Pode ir. Ah, tá legal. Feliz dia da travessura. Feliz dia da travessura. Feliz dia da travessura. É divertido. Oh, é uma aranha. Olha, é uma aranha de brinquedo. O papai prega essa peça todo ano. Oh, 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 oh. Feliz dia da travessura. Oh, 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 oh. Senhor duende. Eu sinto muitíssimo, Princesa Holly. Eu espero que ele não tenha assustado você. Tá legal. É engraçado. Oh, olá, olá, Princesa Holly. Você está tendo um bom dia da travessura? Sim. Agora gosto de travessuras. Queria que a Babá Plum estivesse aqui. Ela adora travessuras. Eu não sabia que a Babá Plum gostava dessas coisas. Sim, a Babá tem um excelente senso de humor. É mesmo? Então talvez a gente possa pregar umas peças nela. Para o caminhão dos duendes. Vou avisar a Babá Plum que você está aqui. Não, não, Princesa Holly. Uma travessura deve ser surpresa. Vai ser divertido. Estou muito ocupada. Quem poderá ser? Olá. O que deseja? Olá. O que deseja? O quê? O quê? Por que está repetindo tudo o que eu falo? Por que está repetindo tudo o que eu falo? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Seu duende bobalhão. Seu duende bobalhão. Acho que a Babá não achou divertido. Achei que tinha dito que ela gostava de travessuras. E ela gosta. Vamos experimentar outra. Muito bem. Esta é a minha favorita. É um pequeno rato de brinquedo. A Babá Plum não gosta de ratos. Ela vai gostar deste aqui. É divertido. É divertido. Pode entrar. Socorro! 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 O que é isso? Ela está rindo? Oh, parece que sim. Oh, oh. Esplêndido. Vamos entrar e brincar também. Socorro! Oh, feliz dia da travessura. Isso não teve graça, duende ancião sábio. Oh, mil perdoas, Babá Plum. Permita-me dizer o quanto você está encantadora hoje. O que é isso? Será mais uma travessura boba? Não, não mesmo. Você está muito bonita hoje. Posso tirar uma foto sua? Claro, claro que pode. Oh, quanta gentileza. Diga queijinho. Queijinho. O que é isso? Oh, o que é isso? É queijo fedido de duende. Oh, 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 oh. Eca! É fedorento mesmo. Sim. É queijo fedido de duende de primeira qualidade. Isso não teve a menor graça, senhor duende ancião sábio. Oh, teve sim. Eu vou transformá-lo numa lesma. Mas, Babá Plum, você disse para nunca usar mágica com raiva. Não estou com raiva. Ora, onde está minha varinha? Mas foi só uma travessura. Sim. E aqui vai outra travessura. Duende lesma. Babá malvada, você disse para nunca usar mágica quando está com raiva. Sim. Feliz dia da travessura. Lesma sabe tudo. O que uma lesma faz aqui? Sabe, papai, o duende ancião sábio pregou peças na Babá Plum. E ela ficou com raiva e jogou um feitiço nele. O duende sábio estava apenas se divertindo. Você não tem senso de humor, Babá Plum. Desculpe, majestade. Babá Plum, por que você o transformou numa lesma? Ah, era para ser uma travessura engraçada. E foi engraçada? Não, majestade. Ele não parece muito feliz. Não estou surpresa. Transforme-o de volta no duende ancião sábio, Babá Plum. Tudo bem, majestade. Duende bobo, seja você de novo. Vossa majestade, muito obrigado pela sua ajuda. Está tudo bem. Permita-me dizer que está realmente deslumbrante hoje, Vossa majestade. Por acaso posso tirar uma fotografia sua? É claro. Espera aí, majestade. Agora não, Babá Plum. Estão tirando uma fotografia minha. Diga queijinho. Queijinho... Eu não resisto a fazer travessuras. É o dia da travessura. E eu sou um duende. Muito engraçado. Feliz dia da travessura. Feliz dia da travessura. Aplausos